Salve, curso de administração da Faculdade SMG, Faculdade Santa Maria da Glória. Eu sou o professor Alex Caparelli e hoje abordaremos mais uma aula de Marketing Estratégico. Nós vamos ver a segunda parte do nosso material sobre pesquisa, sobre a condução de pesquisa de marketing, que nós começamos na aula passada, nós vamos ver a segunda parte hoje. E na próxima semana a gente encerra este material para a gente poder fazer a nossa revisão de provas que vem aí. A gente vai abordar muita coisa hoje, vai ser uma aula bem dinâmica, tem bastante material para a gente ver, para a gente ficar a postos com vocês, tá certo? Eu sou o professor Alex Caparelli e eu sou Faculdade SMG. Salve meus acadêmicos do curso de administração da Faculdade SMG. Vamos lá, mais uma aulinha. Hoje está friozinho, está um clima bem gostoso hoje para gravar, né? Acordei bem cedinho, ainda estou com molheira aqui. Mas como eu falei para vocês, eu gosto de gravar cedo, porque de manhã eu estou com um gás, aí eu tomo meus cafezinhos turbinados, aí eu fico melhor, mais ativo, né? E aí na parte da tarde eu gosto mais de fazer correções, pesquisar material, tem uma porção de coisas que eu faço. E à noite eu gosto de escrever, de estudar. Eu acho que cada um tem uma dinâmica, a gente precisa muito olhar para o nosso perfil, poder entender como que a gente trabalha melhor, né? Alguns têm um metabolismo mais acelerado de manhã, outros têm um metabolismo mais acelerado à tarde e à noite. No meu caso de manhã eu produzo melhor. Dizem os estudos que, para quem dorme normal 8 horas, claro, não estou falando para quem vai dormir 4, 5 da manhã, tá gente? Quem dorme normal aí, antes da meia-noite, que o metabolismo mais acelerado que a gente tem é às 7 da manhã e o menos acelerado às 7 da noite. Mas não é regra, né? Isso pode acontecer dependendo do organismo da pessoa, né? Se o cara tem um fluxo diferente, isso não vai funcionar assim, né? As interrupções começaram cedo hoje. Vamos lá, vamos seguindo, né? Bom, pessoal, eu estava falando do metabolismo. O metabolismo, de fato, ele nos ajuda e nos atrapalha. Isso depende muito da situação. Quando a gente está muito cansado, esse metabolismo, ele desacelera um pouco e a gente acaba ficando mais lento, o raciocínio mais lento também. E o motorista é cansado, né? Mas quando a gente está no gás, que a gente está descansado, por exemplo, eu tive uma noite ótima, eu vacinei ontem e achei que eu ia ter, assim, alguns efeitos aí, mas graças a Deus tudo bem, né? Dormi bem, senti um pouquinho de dor no braço só. Acordei super disposto, tomei um cafezão turbinado. Daqui a pouco eu mostro copinho de bar pra vocês, né? E nessa batida aqui, a gente fica 220. Isso vai até meio dia, mais ou menos, quando eu vou almoçar. E aí desacelera um pouco. Eu preciso dar uma paradinha aí de pelo menos umas duas horas, né? Agora, outras pessoas têm um metabolismo diferente, né? Eu conheço muitas pessoas que estão estudando de madrugada. De madrugada é meu horário, né? Eu acordo mais cedo, eu vou dormir mais tarde e fico estudando, né? Pra mim já não funciona. Então a gente precisa também ter uma visão, olhar muito bem pra isso aqui, dizer assim, olha, meu melhor horário é esse horário. Ah, mas eu tô trabalhando nesse horário, não consigo estudar, né? Então aí é problema. Você vai ter que arrumar um tempinho aqui, né? Quase derrubei a câmera, beleza? Bom, pessoal. Na aula passada a gente viu, né? Vamos dar uma olhada no material. Eu vou começar pela capa da aula passada. E a gente começou a ver isso aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Condução da pesquisa de marketing, né? Nós vimos a capacitação de oportunidades, sistema de pesquisa e marketing. O processo de pesquisa e marketing e avaliação produtiva de marketing. Aqui tá mais geralzão, entendeu? Mas na próxima capa que é da aula de hoje, aí eu abordei só o que a gente vai estudar na aula de hoje, tá? Aí eu comecei mostrando esse slide aqui da condução da pesquisa, né? Falando da bibliografia da fonte. A gente não pode deixar de citar a fonte, né? Aí começamos com o sistema de pesquisa e marketing. Logo, o processo de pesquisa de marketing, que é essa figura aí do lado, né? Aí começamos com as etapas. Um, dois, né? E chegamos até as atividades da aula passada. Hoje é essa capa aqui, tá? A gente continua mantendo ela nesse verde aqui pra mostrar que é uma aula só. Tenho diferido as cores, né? Diferenciado as cores pra cada assunto, pra gente não se perder também. Então, nessa aula de hoje eu coloquei ali, ó, parte 2, né? Condução da pesquisa de marketing, de pesquisa de marketing. E aí hoje a gente vai ver as abordagens da pesquisa. Pesquisa por observação. Pesquisa por focus group, eu adoro isso. Pesquisa por survey. Pesquisa comportamental, instrumentos de pesquisa. Pesquisa, plano de amostragem, métodos de contato e as coletas de informações. Tá certo? Beleza! Pode olhar aqui, ó. Então, esse é o material de hoje, tá bom? Nós vamos começar falando das abordagens da pesquisa. O que a gente vai se trabalhar, né? O que a gente vai citar nessa aula de hoje. E aí a gente já começa entrando em cada assunto. Mais uma vez eu falo pra vocês, olha, eu não vou aprofundar porque nós não temos tempo pra isso. É um pouco superficial, é pra dar ferramentas e mostrar os caminhos pra vocês. E vocês já tendo ideia do que é isso aqui, quando for colocar em prática já sabe como proceder. Não existe um estudo que a gente aplique aqui pra vocês, que a gente faça vocês estudarem, que depois lá na prática vocês não tenham que fazer as pesquisas, os novos estudos pra aquela situação. Porque cada situação é uma situação. Cada empresa é uma empresa. E é assim que funciona todas. Tá bom? Tá certo? Vamos iniciar então? Vamos começar aqui com as abordagens de pesquisa, tá? Vou passar as duas rapidinhas aqui pra gente já dar o pontapé inicial. Veja. Abordagens da pesquisa. Dados primários podem ser coletados de cinco maneiras. Veja que a gente tá começando a falar sobre dados primários, tá? Não estamos falando de dados secundários ainda. A gente até abordou na aula passada, né? Eu mostrei pra vocês que os dados primários são aqueles que a gente coleta de primeira vez, que a gente traz pra poder fazer as observações. Como é que um novo projeto, principalmente, desenvolvimento de produtos, qualquer uma coisa nesse sentido. E os secundários são os dados que a gente já possui e a gente reaproveita. Ou, às vezes, a gente fez uma coleta em outra pesquisa, não utilizou e passa a utilizar dessa vez. Então, ele é secundário, ele já está coletado e então ele já está pronto para uso. Seguindo com a próxima, com o próximo slide, já falando da pesquisa por observação e da pesquisa etnográfica. Veja. Pesquisa por observação. Pesquisadores podem reunir dados novos ao observar esses cenários relevantes. Tá? Uma frase aqui, o autor está ali referenciado no número 12, está lá no final na bibliografia. Em alguns casos, eles equipam os consumidores com pagers e os instruem a escrever o que estão fazendo toda vez que são chamados. Ou conduzem entrevistas mais informais que um café ou bar. Fotografias também fornecem muita informação detalhada. A jornalista faz muito isso. A gente está vendo a CPI agora que utiliza muito disso. A pesquisa etnográfica, veja que a gente falou de observação, já eu explico para vocês. A pesquisa etnográfica é uma metodologia específica de pesquisa por observação, que usa conceitos e ferramentas da antropologia e outras disciplinas das ciências sociais, para fornecer uma compreensão cultural profunda de como as pessoas vivem e trabalham. Olha lá o número 13 ali, tá? O objetivo é envolver o pesquisador na vida dos consumidores para descobrir desejos ocultos que podem não aflorar em qualquer outra forma de pesquisa, tá? Andei falando de insight na aula passada. Então, vamos ter um cuidado com isso aí. Olha, se a gente fosse tratar de metodologia aqui, a gente iria trabalhar por bastante tempo falando dos tipos de metodologias que existem nas pesquisas. A mais famosa e a mais utilizada é a pesquisa bibliográfica, que eu acho que vai chegar uma hora que não vai ser preciso mais citar, uma vez que qualquer pesquisa você faz da forma bibliográfica também. E aí vem a pesquisa de observação. Observação é só observar? Não, você tem que dar subsídios para você poder observar. E aí, em alguns sentidos, como o autor abordou aqui, eles podem levar, pode equipar o consumidor com algum tipo de equipamento, um pager, por exemplo. Pode fazer uma entrevista e observar como que esse consumidor vai se comportar. Por isso que eu sempre digo para os mercadologistas, ou para quem vai seguir a carreira de mercadologista, muito cuidado com isso aí. Por quê? Nós precisamos obter conhecimentos a respeito da neurociência. A PNL, Programação Neurolinguística, é uma forma absurda de ajuda para quem trabalha nesse tipo de observação e aqueles que querem descobrir alguns sentidos corporais, por exemplo, de fala, se a pessoa está mentindo, se a pessoa está escondendo alguma coisa, por exemplo. É muito importante, dentro do marketing, para quem vai estudar mercadologia, descobrir, conhecer, estudar, fazer pesquisas a respeito do neuromarketing. Nós vamos ver no próximo semestre a aula sobre neuromarketing dentro da gestão mercadológica, da gestão de marketing. e vocês vão ver que espetacular que é esse assunto. Então, uma elite ajuda, porque o corpo fala. Existe até um livro chamado O Corpo Fala. E as Programações Neurolinguísticas, que vêm sendo abordadas já há algum tempo, com a participação e com, claro, a ajuda dos psicólogos, então isso ajuda muito, influencia muito na tomada de decisão a respeito do marketing estratégico. E aí ele colocou um exemplo aqui como uma pesquisa etnográfica, que é uma metodologia específica de pesquisa por observação, e ainda que usa conceitos e ferramentas da antropologia, por exemplo. Poderia ser qualquer uma outra disciplina, mas é um exemplo da antropologia. Seguindo então, vamos falar da pesquisa por Fox Group, que eu adoro. Dá uma olhadinha na tela. Pesquisa por Fox Group, ou se você quiser chamar também de grupo de foco. O Fox Group é a reunião de 6 a 10 pessoas cuidadosamente selecionadas com base em determinadas considerações demográficas e psicográficas, entre outras, para discutir o fundo, a fundo, vários tópicos de interesse. Normalmente, os participantes recebem uma pequena ajuda de custo para comparecer aos encontros. Um moderador profissional faz perguntas com base em um roteiro de discussão, claro, preparado pelo gerente de marketing e responsável pela pesquisa. Em Fox Group, o moderador tenta discernir as reais motivações dos consumidores e por que eles fazem determinadas coisas. As sessões costumam ser gravadas e normalmente os gerentes de marketing ficam atrás de um espelho falso na sala ao lado. Para permitir uma discussão mais aprofundada, o Fox Group tem tido um número reduzido de participantes por reunião. E aí eu chamo a atenção para vocês, olha, pode dar uma olhadinha aqui. O Fox Group não é brainstorming, tá? Ele se assemelha bastante porque também existe uma tempestade de ideia lá, mas o foco dele é outro. Ele vai tentar fazer e descobrir coisas diferentes aí. No brainstorming, a gente senta aí com a quantidade de pessoas, de duas a duzentas, se for o caso. Claro que eu estou exagerando, né? Não vamos colocar tanta gente assim que tomou duas. Mas pode ter uma quantidade de pessoas maior. E ali senta e fala, ó, temos uma ideia aqui ou vamos trabalhar alguma coisa nesse sentido aqui. Quais são as ideias? E aí começa a discutir as ideias. No Fox Group a coisa é mais direcionada, né? Reúne pessoas que são pessoas capacitadas nessa área, mercantilogistas, engenheiros, alguns diretores, né? E aí fazem então essa... Essa é a espécie de brainstorming, né? Vão tratar das ideias aí e vão levar em consideração muita coisa aí, né? Ele até falou de considerações demográficas e psicográficas aqui no material. Então, se eles recebem uma ajuda, se existe um moderador ali, claro que existe um moderador, mas se recebem uma ajuda, se saem da própria empresa para ir fazer isso, sei lá, numa padaria, num restaurante, numa chuperia, em qualquer lugar que seja, né? Não precisa ser bancada pela empresa também. É ali que eles vão colocar, né? No grupo, o foco principal de discussão. E aí vão para essa discussão aí, tá? Gravam. Normalmente sim. Normalmente sim, para poder depois revisar esse material aí e saber do que foi utilizado. Sobre esse negócio de espelho falso e coisa e tal, isso aí você usa, mas não é uma coisa assim tão comum. Às vezes eles querem deixar essas pessoas muito à vontade, soltam elas ali e saem do ambiente. Aí vão para um mezanino ou fica aí em outro canto, mas muitas vezes tem uma câmera ali e eles acompanham isso aí de um monitor também e aí não tem problema, tá? Então a pesquisa de focos grupo, o grupo é a pesquisa, é o grupo de foco. Eles vão trabalhar já muito mais direcionado do que o brainstorm, que é muito mais solo. Beleza? Vamos lá, vamos seguindo. Vamos falar da pesquisa por survey. Olha lá. Pesquisa por survey. As empresas realizam um levantamento para aprender sobre o conhecimento, as convicções, as preferências e o grau de satisfação das pessoas e mensuram essas magnitudes na população em geral. Uma empresa como a American Airlines pode preparar seu próprio levantamento para coletar as informações de que precisa ou acrescentar perguntas a um levantamento mais abrangente, que inclua questões de várias empresas a um custo muito menor. Pode também fazê-lo utilizando o painel permanente de consumidores criado por ela, criado por ela mesma, ou por outra empresa. Por fim, pode conduzir uma enquete por interceptação em que os pesquisadores abordam as pessoas em shopping centers, por exemplo, e fazem as suas perguntas. Eu disse pesquisa de survey aqui, talvez eu não tenha pronunciado corretamente na língua inglesa, mas acredito que todo mundo já está entendendo sobre o que eu estou falando e o que eu estou abordando. Ainda é só para citar um negócio aqui, a pesquisa survey é um tipo de investigação quantitativa que pode ser definida ainda como uma forma de coletar dados e informações. Aí ela vem a partir do que? Eu posso fazer por um computador, por exemplo, mas eu posso fazer também presencialmente. como você vai usar o survey? Várias formas aí. E traduzido do inglês, na pesquisa com seres humanos, é uma pesquisa que é uma lista de perguntas destinadas a extrair dados específicos de um determinado grupo de pessoas. Então as pesquisas podem ser realizadas ainda por telefone, correia, internet, também esquinas ou shopping. O próprio Google tem lá o seu Google Survey que você pode ou não utilizar na sua pesquisa. Ok? Pode dar uma olhadinha aqui. Então as empresas acabam utilizando porque a gente tem uma plataforma, tem uma internet que pode nos ajudar, nos auxiliar nesse tipo de pesquisa aqui. é sempre para aprender sobre o conhecimento, as convicções e as preferências, além do grau de satisfação dos consumidores, da população em geral. Eu faço só com o meu cliente? Não, eu posso fazer com outros potenciais clientes também que podem me auxiliar nessa pesquisa e fazer com que tenhamos, claro, resultados melhores para a gente poder compreender de fato o mercado, os gostos dos consumidores, né? Aquela situação psicográfica que eu acho bastante interessante a gente analisar nas pesquisas de marketing. Deve sempre consideração que o comportamento do consumidor é uma disciplina importantíssima não só para o nosso curso, mas para o curso de marketing, de publicidade, para o curso de recursos humanos, por que não? Então a gente poder analisar comportamentos aí porque existe, além do comportamento do consumidor, inclusive é uma disciplina que eu trabalho no curso de publicidade, né? Tem também o comportamento organizacional, que aí em vez eu tratar do comportamento daquele que consome e que compra o meu produto, eu vou tratar do comportamento daqueles que servem, que vendem o meu produto. Então, aí eu olho para o endomarketing, então eu vejo o comportamento organizacional da minha empresa perante ao meu endomarketing e perante ao meu público externo. É claro, levando com a geração dos ambientes, fornecedores, parceiros, stakeholders, todos eles, né? Todos eles fazem parte de todo esse processo aí. Beleza? Bom, vamos falar agora da pesquisa comportamental. Eu estou um pouco acelerado hoje porque nós temos bastante material aqui, eu não quero deixar passar nenhuma informação aqui antes da gente poder terminar o semestre porque vai ser muito importante para vocês e a gente não quer que vocês saiam daqui pelo menos sem visualizar, sem ver, sem aprender o básico, né? Essa aí é a nossa função aqui. Vamos ver a pesquisa comportamental. Dá uma olhadinha aí, ó. pesquisa comportamental. Eu adoro quando vem essa palavra chamada comportamento. Os clientes deixam pistas de seu comportamento de consumo nos dados coletados por leitores de códigos de barra, nos registros de compras por catálogo e nos bancos de dados de clientes. Tem CRM aí, viu, gente? É possível obter muitas informações por meio da análise desses dados. As compras realizadas refletem preferências e costumam ser mais confiáveis do que declarações feitas a pesquisadores de mercado. Por exemplo, os dados de compras de gêneros alimentícios mostram que a população de alta renda não compra necessariamente as marcas mais caras, ao contrário do que declaram em entrevistas. Por outro lado, muitas pessoas de baixa renda compram marcas caras. É uma discrepância aí, a gente precisa entender o que essa pesquisa comportamental nos mostra. Como foi descrito no capítulo 3, há uma abundância de dados a serem coletados na internet a respeito dos consumidores. É evidente que a America Airlines pode obter muitas informações úteis sobre seus passageiros ao analisar registros de compra de passagens e comportamento online. O próprio Google fornece essas informações aí se você tiver parceria com eles. E a America Airlines citada aqui é porque está no livro o que a Terra acabou tendo como exemplo e aí vocês podem depois pegar a obra lá e ler mais profundamente que o caso está lá. Beleza? Dá uma paradinha aqui. Então, é isso que eu estou falando a respeito da American Airlines. Eu vou ter que dar outra paradinha, fazer uma outra interrupção porque hoje está passando um carro de som. Tem o carro do ovo, tem o carro da ótica e hoje está passando um carro de som aqui com o cara adentro e o cara dizendo eu estou com fulano aqui, está desempregado. Será que vocês podem ajudar ele aqui com 50 centavos ou real? E ele está passando aqui toda hora e ele tem som e aí esse som ele pode interferir aqui e eu receber um strike do YouTube. Então, já já eu vou ter que parar minha aula aqui quando vocês verem essa interrupção. Cara, é dose, isso é dose. O dia que eu for prefeito dessa cidade eu vou proibir carro de som que isso atrapalha todo mundo e não ajuda ninguém. Nunca vi ninguém ir numa loja comprar porque o carro de som informou. Isso aí é só pra fazer barulho mesmo e tentar marcar sei lá por ouvido a marca que estão passando aí, né? Uma droga isso. Detesto o carro de som e aqueles caixas de som na frente da loja nas calçadas. Aquilo é um absurdo de horroroso. Como mercadologista jamais faria uma coisa dessa aí. Nem loja do povão. Não dá, né? Então vamos lá. Vamos continuar daqui falando da pesquisa comportamental. Entender o comportamento consumidor é importantíssimo pra gente poder tomar nossas decisões a respeito do mercado. Como que eu vou tomar uma decisão de mercado se eu não conheço o comportamento esse consumidor o que ele faz como que ele consome aí ele deu até a pista que olha os os alta renda eles não compram tantas marcas caras assim isso aí coisa de pobre querendo ser rico praticamente ele disse isso praticamente ele falou pobre é um bicho metido que não sabe guardar dinheiro e gasta seu dinheiro com marcas né pra dizer que aí tem cara que não reboca nem a parede da casa dele mas anda de iPhone então é isso aí né o brasileiro é campeão nesse tipo de coisa certo vamos lá vamos para a pesquisa experimental pra gente terminar essa primeira parte essa primeira meia hora vamos lá dá uma olhadinha pesquisa experimental a pesquisa experimental é a mais válida do ponto de vista científico seu propósito é captar as relações de causa e efeito eliminando as explicações contraditórias das verificações observadas se o experimento for bem planejado e executado os gerentes de pesquisa e de marketing poderão confiar em suas conclusões esse tipo de pesquisa implica selecionar grupos homogêneos de pessoas claro submetê-las a diferentes tratamentos controlar as variáveis externas e verificar se as diferenças identificadas nas respostas são estatisticamente significativas se os fatores externos puderem ser eliminados ou controlados os efeitos observados poderão ser relacionados as variações no tratamento e nos estímulos olha aqui para mim sabe quem usa muita pesquisa experimental as universidades as universidades estão pesquisando sobre o vírus sobre o covid estão pesquisando sobre o câncer sobre a AIDS sobre muitas doenças mas também estão pesquisando sobre medicamentos alimentos e também a parte tecnológica o pessoal um engenheiro mecânico um engenheiro de design por exemplo eles vão testar vão fazer experimentos diversos até chegar a uma conclusão de que é aquilo que eles devem usar então essa é uma dica interessante o pessoal da universidade usa muito quem usa pesquisa extensão ensina pesquisa extensão que é o tripé básico da educação online foi muito citado por grandes estudiosos como Paulo Freire por exemplo a gente está falando de Paulo Freire aqui não estamos falando de uns descuidados violavistas não então essa pesquisa experimental ela pode ser experimentada também fora da universidade eu posso fazer uma pesquisa mercadológica uma pesquisa de marketing e nela fazer alguns experimentos submeter alguns tratamentos diferenciados para ver como se responde a determinadas ações existe até uma pesquisa de marketing que eles fazem um experimento para saber eu vou ter que parar a gente está muito barulho aqui fora já eu volto depois de 20 minutos vamos continuar nossa aula não é fácil gente vocês gravarem em casa eu estou aqui na minha sala no meu estúdio aqui mas é muita interferência o cachorro do vizinho é carro de som que passa toda hora aqui esse absurdo morar em bairro é um negócio louco demais não vamos parar não vamos continuar que a gente está na nossa segunda segunda parte aqui até expliquei um pouquinho lá sobre o experimental aqui a gente perdi até o clima desse negócio aqui mas vamos continuar vamos para a nossa segunda parte aqui é isso que eu estou falando para vocês olha agora é o cachorro é um absurdo mas eu vou continuar assim mesmo porque no próximo período no próximo semestre eu vou construir um cômodo lá no fundo da minha casa e aí eu vou me trancar lá que aí não tem esse cachorro a maledeto desse cachorro aí me atrapalhando as aulas nem esses sons aí gente esse cachorro ele late o dia inteiro sem parar e eu tenho uns alunos aí que falam qualquer dia a gente vai conhecer esse cachorro aí professor esse cachorro aí de madame japonesinho chinesinho sabe vamos lá vamos para os instrumentos agora dá uma olhadinha aqui na tela instrumentos de pesquisa para a coleta de dados primários os pesquisadores de marketing dispõem de três importantes instrumentos de pesquisa os questionários as pesquisas quantiqualitativas e instrumentos mecânicos vamos falar de cada uma delas aqui separadamente tá primeiro sobre os questionários questionários um questionário consiste em um conjunto de perguntas que são feitas aos entrevistados graças a sua flexibilidade é de longe o instrumento mais usado para a coleta de dados primários os questionários devem ser desenvolvidos testados e aperfeiçoados com todo o cuidado antes de serem aplicados em larga escala o formato a linguagem e a sequência de perguntas podem influenciar as respostas então cuidado com isso as perguntas fechadas especificam de antemão todas as possíveis respostas e geram respostas fáceis de interpretar e tabular as perguntas abertas permitem a quem responde fazê-lo em suas próprias palavras e de modo geral revelam mais sobre a opinião dos entrevistados são particularmente úteis em pesquisas exploratórias nas quais o pesquisador procura saber como as pessoas pensam e não mensurar quantas pessoas pensam de determinado modo olha só os instrumentos de pesquisa nós temos vários é bem variado aí e aí o autor traz abordando nessa situação aqui os questionários uma delas os questionários o questionário é interessante porque você faz o planejamento e você elabora todo um roteiro os que são craques nisso aí os que já tiveram um conhecimento grande a respeito eles já conseguem conduzir uma pesquisa por questionário já pré-elaborada né ele consegue conduzir a pesquisa de um modo em que se prepara as questões porque a resposta de uma questão ela pode remeter a outra questão então é muito interessante que a pessoa que trabalha e aplique isso ela tenha bastante conhecimento para poder fazer a pesquisa de modo mais acertada agora existem algumas pesquisas que são pesquisas tendenciosas que a resposta leva a uma outra pergunta tendenciosa e no final eles obtêm resultados de pesquisa que demonstram aquilo que eles gostariam de demonstrar algumas empresas fazem isso com seus produtos com seus serviços e políticos fazem muito disso a gente tem visto aí um certo executivo do nosso país dizer que está tudo uma maravilha porque entrevista o povo lá e o povo fala está muito bom é isso mesmo fechado né e não condiz com a realidade com o que nós estamos passando com todas as dificuldades no plano de saúde que a gente tem né vacinação atrasada economia arrebentada assistência social só as migalhas então é muito fácil eu conduzir uma pesquisa direcionada fazer perguntas primeiro para as pessoas que são parceiras ali e o que não condiz com a realidade então algumas marcas acabam fazendo isso para você qual que é o melhor refrigerante entendendo o que eu perguntar onde eu perguntar então eu posso ter essas respostas aí um pouco mais direcionada então é um cuidado que a gente precisa ter tá para você não influenciar a resposta dos entrevistados certo seguindo então vamos falar da pesquisa qualitativa dá uma olhadinha ali no quadro ó pesquisa qualitativa alguns profissionais de marketing preferem métodos mais qualitativos para avaliar a opinião do consumidor porque as ações dos consumidores nem sempre correspondem às respostas dadas por eles nos levantamentos feitos as técnicas de pesquisa qualitativa são métodos de mensuração relativamente não estruturados que permitem uma ampla gama de respostas possíveis essas técnicas podem ser tão variadas quanto a criatividade do pesquisador de marketing ou do que ele possa permitir certo pode olhar aqui pesquisa qualitativa não é pesquisa quantitativa a pesquisa quantitativa a gente faz ela de um modo que a gente quer saber quantas pessoas responderam sobre aquilo por exemplo quantas pessoas comem ovo toda semana acho que quase 100% só que não gosta de ovo acho que todo mundo deve estar virando o prato principal do brasileiro hoje nessa economia deturpada que nós estamos mas eu posso fazer e ali dizer olha de mil entrevistados 900 dizem que consomem toda semana ovo então 90% das pessoas isso é o quantitativo o quantitativo mas pode entrar também aquela observação que eu falei antes lá mas ele é uma coisa mais de observação mais de verificar respostas que não gera assim números apenas pode gerar números também dizer que 90% consomem porém aí esse porém pode entrar alguma coisa a respeito do qualitativo o que é uma observação uma interpretação muitas vezes daquilo que vai se pesquisar então dentro disso aqui existem algumas técnicas que fazem a mensuração relativamente estruturada ou não estruturada normalmente não estruturada que vai permitir então uma uma gama de respostas possíveis pode ser bastante variada vale muito da criatividade daquele que está fazendo a pesquisa então a qualitativa se difere por quê? porque ela é mais interpretativa enquanto a quantitativa é número pesquisei 100 obtive 90 positivo 10 negativos e já sei que é 90% por 10% não é assim que roda que gira beleza? deixa eu falar agora sobre o plano de amostragem que também é uma coisa importante nas pesquisas na pesquisa eleitoral é uma coisa na pesquisa mercadológica é outra e por aí vai e vou dar alguns exemplos para vocês olha plano de amostragem após decidir sobre o método e os instrumentos da pesquisa o pesquisador de marketing deve elaborar um plano de amostragem esse plano requer três decisões primeiro a unidade de amostragem quem será pesquisado o tamanho da amostragem quantas pessoas devem ser entrevistadas e o procedimento de amostragem como os entrevistados devem ser selecionados vamos falar do primeiro aqui depois eu falo dos outros dois explicando para vocês primeiro unidade de amostragem quem será pesquisado pergunta é essa no levantamento da American Airlines já que o autor está abordando essa empresa aqui como exemplo a gente continua nela não vou mudar uma linha que sou eu para mudar alguma coisa do Coppler então no levantamento da American Airlines a unidade de amostragem deve conter pessoas que viajam na primeira classe a negócios a turismo ou as duas categorias pergunta viajantes com menos de 18 anos devem ser entrevistados já que não possui um poder aquisitivo de compra assim tão grande devem se entrevistar tanto o marido quanto a esposa uma vez determinada a unidade de amostragem deve ser desenvolvida uma estrutura de amostragem para que todos da população alvo tenham a mesma chance de serem entrevistados entrevistados olha só pessoal essa essa unidade de amostragem é muito importante porque nas pesquisas de vocês quando vocês forem desenvolver o TCC de vocês vocês vão ter que utilizar dentro da pesquisa a amostragem o que será pesquisado aí o que será pesquisado quem será pesquisado ah vou fazer uma uma campanha de marketing aqui no meu TCC e vou pesquisar 100 pessoas quem serão essas pessoas aí que você precisa interpretar muito bem para você saber quem você vai pesquisar se não você pode estar abordando vou fazer uma pesquisa de quem usa aparelhos odontológicos e vou lá numa oficina mecânica e pesquisar os mecânicos eu não vou ter resultado a respeito disso se eu vou fazer de aparelhos odontológicos eu preciso ir num dentista num ortodonto certo aí sim eu vou obter respostas então eu preciso saber quem eu vou pesquisar aí nessa abordagem aqui o autor citou American Airlines que faz uma pesquisa com seus consumidores quem é que anda de primeira classe em trabalho em turismo por quê então eles conseguem chegar a um resultado aprender a respeito dos consumidores de primeira classe ah mas e os carinhas de até 18 anos não esses aí excluem porque quem compra ou pelo menos quem paga são os pais na maior parte das vezes o pai compra o pacote e está de presente para o filho no final do ano de presente de aniversário porque passam na universidade alguma coisa nesse sentido aí e aí não dá muito parâmetro porque ele não é de fato o cliente ele é só o consumidor e aí na diferença entre os dois o cliente é quem compra o consumidor é quem consome pode ser a mesma pessoa a mesma pessoa normalmente não é normalmente é assim a maior parte das vezes sim mas se tratando de um público mais jovem não é por exemplo aqui em casa existe um grande consumo de iogurte de derivados do leite por exemplo eu não consumo nada de leite eu só compro quem consome são as filhas então elas são consumidoras eu sou o cliente eu compro e pago entendeu então essa diferença entre os dois aqui nesse sentido aqui da amostragem interpretar isso para não errar não cometer nenhum deslize equívoco aqui e obter respostas equivocadas que não vão te dar parâmetro depois para tomar decisão de mercado muita atenção nisso aí vamos lá para os outros dois agora toma uma olhadinha segundo o tamanho da amostragem quantas pessoas devem ser entrevistadas quantas pessoas amostras grandes oferecem resultados mais confiáveis do que amostras pequenas sem dúvida olha quando eles fazem pesquisa eleitoreira ou eleitoral se você quiser eles normalmente fazem uma pesquisa grande de muita gente para chegar mais próximo possível quando é um produto pode ser uma pesquisa menor entretanto não há necessidade de entrevistar toda a população alvo para alcançar resultados confiáveis até porque aumenta o custo aumenta a confiabilidade mas o custo vem junto e você vai ter o mesmo resultado acima de 10% a margem de erro vai diminuir de modo geral amostras com menos de 1% da população podem fornecer um grau de confiabilidade aceitável desde que seja seguido um procedimento de amostragem confiável o que acontece nas pesquisas eleitorais terceiro procedimento de amostragem como os entrevistados devem ser selecionados a amostragem probabilística permite aos profissionais de marketing calcular os limites de confiabilidade para erros de amostragem o que torna a amostra mais representativa olha ele está corroborando com a ideia anterior assim a amostra a ser definida pode-se concluir por exemplo que o intervalo de 5 a 7 viagens por ano tem 95 chances em 100 de conter o real número de viagens realizadas anualmente por passageiros de primeira classe entre Chicago e Tóquio isso é um exemplo que o autor trouxe aqui para nós e pode olhar aqui e aí eu pergunto para vocês qual é o tamanho da amostragem quantas pessoas devem ser entrevistadas quantas processo eleitoral 1% por quê? porque ele é muito bem elaborado estrategicamente eles não vão pesquisar só no centro porque o centro se você pegar uma campanha política de prefeito o centro é um resultado a periferia é a outra então você vai fazer por exemplo para o presidente da república eles vão ter que estar na maioria dos municípios brasileiros na periferia e no centro para ter uma chance de se aproximar e aí a margem de erro é 2 ou 3% para cima e para baixo normalmente as agências sérias elas têm acertado os resultados tem dado eleição ganha e errado muito pouco mas como brasileiro ele adora uma fake news adora coisa whatsapp do tiozão então eles fazem pesquisas apontando certo candidato para que as pessoas olhem e falem aquele lá já está ganhando eu não vou perder meu voto não vou votar naquilo lá mesmo e tem muito resultado com as pessoas ignorantes com as pessoas de pouca cultura de pouco estudo eles pensam dessa forma aqui a gente tem políticos aqui em Maringá que estão lá na assembleia legislativa ou pior ainda estão lá em Brasília que são uns porcaria que cara só prejudica o povo e fazem coisa para eles mesmos e ganha toda eleição é uma coisa louca por quê? porque eles conseguem fazer além do marketing pessoal um direcionamento das pesquisas de mostrar que o povo está feliz que eles conseguem fazer os projetos realizar tudo isso aí e por isso que dá certo e aí o povo vota vota o povo ignorante tá eu por exemplo sempre analisei projetos se tem projeto social no meio eu estou dentro se tem projeto particular projeto capitalista eu estou fora certo até porque eu sou parte integrante do social né que não é da alta classe sou da baixa classe prefiro me me posicionar dessa forma e quanto aos procedimentos da amostragem como os entrevistados vão ser selecionados isso também depende de um planejamento eu preciso pensar a respeito de quem é o meu público essa amostragem probabilística que vai permitir com que os profissionais de marketing calcule os limites dessa confiabilidade é o que eu falei para vocês se o cara vende aparelho odontológico não adianta fazer pesquisa em oficina não é aí você pode estar errado na sua pesquisa então você precisa direcionar para outro canto para outro meio beleza sempre dizendo para vocês eu não entendeu alguma coisa que passa um e-mail para mim me pergunta lá no grupo que aí eu posso responder para vocês rapidamente vamos a outro método aqui dá uma olhadinha na tela métodos de contato qual é o contato que você vai ter vai ser presencial vai ser por meio eletrônico hoje é mundo por meio eletrônico uma vez determinado o plano de amostragem de marketing deve decidir como entrar em contato com os entrevistados por correio telefone entrevistas pessoais entrevista por internet vou citar cada uma delas aqui e depois eu faço a etapa 3 começo a etapa 3 para a gente poder concluir essa aula de hoje primeiro contatos por correio o questionário por correio é a menor maneira de chegar até as pessoas que não responderiam entrevistas pessoais ou cujas respostas poderiam ser influenciadas ou distorcidas pelos entrevistadores a linguagem desse tipo de questionário tem de ser simples e clara infelizmente a taxa de resposta costuma ser baixa ou ainda muito lenta já os contatos por telefone são entrevistas por telefone que são um método eficaz de coleta rápida de informações com a vantagem de que o entrevistador pode esclarecer perguntas em caso de dúvida dos entrevistados o CRM faz um pouco disso contatos online vista como um meio cada vez mais importante a internet oferece muitas maneiras de realizar pesquisas a empresa pode incluir um questionário em seu site e oferecer um incentivo para aqueles que responderem por exemplo prêmio prenda o que você quiser chamar nessa situação bom dá uma olhadinha aqui esse primeiro contato por correio aqui chamando a atenção para vocês isso existia muito antes da internet eu respondi muito carta-resposta comercial para alguns produtos que eu comprei eu não me lembro de ter ganho no aniversário um aparelho na época chamava 3 em 1 que era fita disco e rádio era o sonho de qualquer adolescente lá e eu ganhei um desse aqui respondi a carta comercial da Philips vou até falar marca aqui que eu gosto dessa marca e aí passei a receber um catálogo mensal ou trimestral não me lembro direito e aí vinha no meu nome ficava chique demais quando eu olhava uma revista endereçada a mim um marketing direto ó respondi a todas as cartas comerciais que eles me enviavam porque eu me achava importante como adolescente recebendo uma encomenda dessa aí agora tem um problema é baixo muito baixo a resposta desse tipo de contato tá demora e é muito baixa né é diferente do contato por telefone por exemplo que você liga se você conseguir falar com a pessoa na hora você vai falar dois minutinhos só pra me responder umas coisas aqui e aí você consegue fazer né a sua pesquisa um exemplo disso aqui quando eu fiz a pesquisa da minha dissertação quando eu tava estudando na Argentina eu lecionava em uma instituição de ensino aqui em Maringá não é essa que eu trabalho hoje não é essa AMG e eu pedi pro reitor se eu poderia fazer uma pesquisa com os acadêmicos que tinham se formado em administração né pra gente ter alguns parâmetros a respeito do curso da colocação ou recolocação no mercado né sua faixa de salário se aumentou você melhorou sua vida social uma porção de outras coisas aqui ele permitiu antes de eu fazer o contato online eu peguei uma lista de telefone dos egressos liguei disse olha eu sou professor Caparelli eu gostaria de fazer uma pesquisa com você que se formou né será que você poderia me responder não precisa ser por telefone não eu mando via e-mail e eles disseram ah não professor não tem interesse não aí então beleza já descartava isso aqui mas eu tive uma adesão assim de mais ou menos uns 90% por telefone que disseram pode enviar bom desses 90% que eu enviei por e-mail e obtive as seguintes respostas 60% responderam eu vou fazer igual a Dilma aqui é 60% de 90% e não de 100% entendeu 60% de 90% não 60% de 100% não confundi ninguém não é só você observar aqui dos 100% dos alunos que eu liguei 90% toparam fazer então já descartei 10% então esses 90% viraram o meu meu contato meu meu público-alvo tá aí desses 100% aqui que representam 90% do total 60% responderam vale a interpretação cara vocês tiraram o sarro da Dilma antigamente lá e ela tava certa ela tava certa faltou a interpretação mas claro entrou o sarro brasileiro adoro fazer uma coisa dessa tirar um sarro principalmente de político e aí eu acabei enviando e aí obtive 60% de respostas eles responderam não era um questionário tão longo tinha 20 questões coisa assim que com menos de 10 minutos você responderia porque se a pesquisa é muito longa você vai obter menos resposta ainda e acaba se tornando um pouco chata né então eles não querem responder ah vocês mesmo quando vão ler na internet vocês abrem lá e na maior parte das vezes lê só o título aí tira a conclusão só do título e fala pra todo mundo ah aconteceu isso aqui quando vão ler fala não é bem isso inclusive as empresas pagam pra colocar títulos sugestivos lá certo então muito cuidado aí com os métodos com os contatos e como você vai fazer isso aí tá como você vai responder a tudo isso aí certo vamos lá pra nossa o nosso último slide esse último slide eu começo a fazer a etapa 3 que é a coleta de informações na próxima aula eu vou revisar isso aqui rapidinho pra gente entrar nela pra poder encerrar o nosso material então aqui eu vou dar uma passada rápida porque eu explico ela melhor na próxima aula dá uma olhadinha na tela etapa 3 coleta de informações a fase de coleta de dados da pesquisa de marketing costuma ser a mais dispendiosa e sujeita a erros os levantamentos podem ser conduzidos em residências por telefone via internet ou em um local como shopping center e quatro principais problemas podem surgir alguns entrevistados não estarão em casa ou disponíveis e deverão ser recontatados ou substituídos o que vai aumentar os custos outros se recusarão a cooperar outros darão respostas tendenciosas ou desonestas claro isso existe em todas e por fim alguns entrevistadores é que pecarão pela tendenciosidade ou desonestidade então no âmbito internacional um dos maiores obstáculos para a coleta de informações é a necessidade de assegurar a consistência tá então dentro dessa coleta de dados vocês podem olhar aqui eu até falo para vocês que o pesquisador ele precisa ter o feeling primeiro e o feedback o know-how para ele poder descartar pesquisas tendenciosas eu descartei na minha pesquisa daqueles 60% de 90% do 100% é claro eu descartei pelo menos três pesquisas porque esses três egressos eles saíram magoados por alguma situação que ocorreu ali e eles deram zero em tudo ou zero e um em tudo querendo ah e aí depois assim teria uma reclamação alguma coisa que não teria gostado e tal e aí eles desceram quer dizer ninguém é zero em tudo nem 10 em tudo então eu verificando que aquilo era tendencioso eu descartei e outras pesquisas que falam sobre políticos também é muito tendenciosa o cara sempre vai puxar a sardinha para a preferência dele então é um cuidado bem grande que nós temos que ter nas coletas de informações saber discernir interpretar as respostas e também poder substituir descartar aquelas que são tendenciosas uma das pesquisas que eu fiz lá em Diamantino no Mato Grosso nós pesquisamos a pedido da associação comercial os destaques do ano em determinados comércios e uma das acadêmicas que fez a pesquisa fez dentro da loja que ela trabalhava a loja dela não estava cadastrada na associação comercial existe um campo lá na loja de AgroShop qual é a sua preferência aí existia três três lojas lá que eram cadastradas e um quarto quadradinho que dizia assim outra e aí 100% da pesquisa dela deu a outra com o nome da loja que ela trabalhava que nem estava cadastrada então ela fez a pesquisa dentro da própria loja que respondeu da própria loja então eu tive que descartar isso para não se tornar tendenciosa é o conhecimento que a gente tem que ter para não errar na pesquisa beleza bom pessoal vamos encerrando então essa segunda parte dessa nossa aula sobre pesquisa mercadológica eu vou colocar a atividade aqui para vocês para dar uma olhadinha essa aqui essa aqui é a atividade que vocês vão desenvolver vão responder para essa aula aqui para gerar o pontinho não esqueçam da palavra chave pessoal da palavra chave aqui no final também tem um referencial bibliográfico para vocês certo pode dar uma olhadinha aqui para o tio olha pessoal tem uma baixa adesão aí dos fotos do primeiro bimestre em relação as atividades e as presenças no portal se você não entrou no portal se você não respondeu as atividades não participou lá do fórum não colocou lá sua resposta não gerou presença eu tenho visto lá no meu canal quantas visualizações a gente está com uma turma aí de oito alunos com quatro visualizações então tem gente que não está assistindo a aula nem dá uma curtidinha lá para o prof e tem feito atividades aí que eu tenho lido e que tem umas respostas assim meio nada a ver meio que copiou da apostila que eu estou colocando para vocês no portal muito cuidado com isso pessoal que isso gera o que? vai gerar reprovação muito cuidado tá? bom qualquer dúvida aí vou colocar aqui o e-mail para que vocês possam me responder qualquer dúvida manda e-mail lá no grupo do WhatsApp eu sempre termino as minhas aulas fazendo isso exatamente para que vocês fiquem bem atentos a tudo isso aí o material está onde? no meu canal do YouTube Alex Caparelli lá eu coloco todas as minhas aulas da faculdade SMG algumas atividades extras também do EAD eu coloco lá e aí vocês entram lá no canal pega aquele link que eu mando para vocês vai lá assista dá um joinha para eu saber que vocês estiveram lá eu sei que tem gente que não está assistindo e está fazendo atividade e tem gente que não está assistindo e não está fazendo atividade isso vai dar reprovação ok? bom além disso aqui é o meu canal profissional que é o Planeta Marketing Oficial é o meu canal que eu uso da minha consultoria Planeta Marketing lá eu tenho um programa chamado Aprendendo Fácil que é um glossário de administração e marketing aí vocês podem assistir lá quando tiver dúvida de algum assunto já temos lá hoje 49 episódios nós queremos aumentar essa quantidade aí e vocês podem participar lá fazendo um pedido lá que a gente atende vocês tá bom? esse material todo está no meu site www.planetamarketing.com.br que é o meu site o site da consultoria Planeta Marketing e eu estou colocando lá o material da Planeta Marketing Aprendendo Fácil e também agora do Alex Caparelli tá certo? então encerramos essa aula essa parte número 2 da nossa trabalho de pesquisa de marketing eu sou o professor Alex Caparelli eu sou do curso de administração a nossa disciplina é marketing estratégico no curso de administração da faculdade Santa Maria da Glória SMG eu sou o professor Alex Caparelli eu sou faculdade SMG eu sou o professor de proteção a MRV eu sou o professor daっぱ eu sou o professor eu sou o professor Obrigado.